Irmã Gabriela, lá da congregação Redeson, não é isso? Fala um pouquinho, fala um pouquinho, 200 anos de independência, independência pra quem? E a vida em primeiro lugar, não é isso? A vida verdadeiramente em primeiro lugar. E infelizmente neste país a vida não é em primeiro lugar. Em primeiro lugar é o dinheiro. Em primeiro lugar é possuir todas as riquezas E deixar o povo na fome Com uma educação tão fragilizada Com uma saúde, Deus me livre Porque a gente vai até no posto nebênico em volta Então, que independência é? Que independência é? Se nós temos que sofrer todos os dias Pra ter aquele arroz, carne, não podemos nem comprar Ontem fiquei assustada Porque o preço da... Da carne? O preço da cebola era 8 reais Da cebola, Deus me livre Uma manga tava 12 reais o quilo Manga! A manga que é produzida aqui no 12 reais É um absurdo É um absurdo Tem que lutar pela vida em primeiro lugar Então, celebrar a independência significa celebrar a vida de todo o povo Significa celebrar a vida com dignidade Significa celebrar a vida com seus filhos e vida com Deus Obrigado, irmã! Eu tenho cuidado pra perder outras pessoas